Ei, princesa, princesa de mãe, mamãe, mamãe, mamãezinha, Lulu, ô Lulu, Lulu, hoje é o dia da aula de meu filho, tem que acordar pra mamãe ajeitar você, mãezinha, Lulu, Luluzinha, eita, ela tá num sono grande, mamãe, ei, Lulu, hoje é o dia da aula de meu filho na creche, vamos acordar? Hoje é o dia da aula, mãe, ai meu Deus, vamos se despertar pra meu filho ir pra escola? Gente, ela tá bêbada de sono, né mãe? Tá bêbada de sono? Tá, mas meu filho vai se despertar, mãe, vai desligar o ventilador, tá bom? Tá bom. E vamos cuidar, de jeito qual a gente tá ali na parte, apenas como hoje tem a roupinha, né mãe? A roupinha meu filho da farda vai receber hoje lá, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. E aí, meninas, como aqui no banheiro, vou escovar o de에는en, vou escovar o meu também, vou tomar banho, e ela sabe gente, Escovar o jeitinho dela só, só que eu ainda dou uma julginha, sabe? Né, mãe? Deixa eu ensinar, dá pra vocês verem ela. É que tem uma hora que não fica cheiroso. Gente, é porque ela quer dizer, porque às vezes ela escova, ela escova, aí ainda fica com mal alto. É o que eu digo a ela, porque não escovou direito. Chegou, mãe. Porque não escovou direito, né, Lu? Deixa eu ligar mais aqui, porque ela tá sem luz. Não sei se é da friedade, que tá fazendo. Depois que a gente chegou aqui, acho que é mudança de clima, gente. A gente espirra direto. Se espirrar lá na escola, aí eles vão também buscar. Já passou uma semana todo dia sem ir, porque ela já tava explicando. Deixa eu ir lá no outro, no outro olho. Vou ficar aqui, gente, porque ela tá subindo. E aí, gente, eu vou agilizar aqui, porque é pra dar uma acelerada logo. Porque já é mais de seis horas, então não vai dar tempo pra gente chegar. Embora que a creche seja pertinho, mas eu vou acelerar aqui, tá bom? Meninas, estamos indo agora para a creche. Lulu, ô, Lulu. Vai levando. Gente, olha como tá linda. Tá toda linda, né, mãe? Toda linda. Vai levando a pastinha, gente, aqui. Precisa dar uma pasta do aluno. Falta ainda a gente levar outras coisas. De xeris. E a gente vai seguir o caminho até lá. Chegamos. Menina, não. Estamos quase chegando. Né, Lulu? Chegamos já. Sim, é. Gente, é bem pertinho, já dá pra ver, mas... Ainda a gente não chegou. Né, Lulu? Fala aqui, mãe. Fala aqui com as meninas que vai ser o primeiro dia de aula. Vai ser o primeiro dia de aula. E eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Gente, ela acordou muito cedo pra ir pra creche. Eu até me admirei, né? Mas graças a Deus que a creche é pertinho, é longe. Fica melhor pra gente, né? Agora a gente, quando for encontrar uma casa pra alugar, a gente vai ter que alugar um pouco próximo daqui. Pra não ficar tão longe, né? Porque aqui tem creche, tem escola, tudo perto. Ai, e deu uma chuva grande ontem. Ainda tá nublada. Lulu, eu botei o casaco aqui dentro da bolsa, viu? Viu, eu sei. Se fizer frio, meu filho coloca. E os cachorros tão tudo aqui atrás da gente. Eita, como é que nós vamos passar ali? Ali não é calçado de frente à creche, meninas, aí. A larga d'água, mas tá sem água. Olha a menina, a creche dela é essa dali, ó. O que foi? Você no meu carro. Bora, vamos chegar lá pra pra ela. Ah, ela nunca matriculou ainda, não? Não matriculou. Vai, Lulu, passa o alto. Já. Vem. Passa o alto, mamãe. Bom dia, cara. Vai, mamãe. Vai. Vai, negão. Vai. Vai. Fora. Gente, vamos entrar aqui, ó a creche, como é que é. Aqui, mãe. Mãe. Aqui, ó. Gente, a creche é linda. É aqui. Aqui. Olha, mãe. Vamos. Entra, minha filha. Não é aqui, não. Não. Vamos. Menina, eu deixei ela lá na salinha. Agora eu vou aqui na secretaria entregar a caderneta. Menina, estamos esperando aqui pra entregar a pasta do aluno. É Simone. Não é Simone? Aquela? A gente tá aqui esperando. Lulu ficou lá. A sala é linda, gente. Ela tá doidinha. A creche é muito linda, sabe? Bem grande mesmo. E ela tá amando. Meninas, eu tô falando aqui a Alexandre. Aqui é a ficha do aluno, sabe? Liguei, Alexandre. Eu não lembro mais a data de nascimento, não. Gente, minha cabeça tá tão perturbada que se perguntar a data de nascimento dos seus meninos. Ah, o ano, né? Eu fico tapadozinha. Certidão no nascimento. Mas como a gente trouxe algum enxergue, talvez ela vai preencher depois disso, né? Uhum. Deus quer que ela preencha depois. Não pergunte agora não, porque se a seleção não decora aí. Vamos esperar ela vendo aí. Meninas, saímos da creche agora. A gente vem de 11h30, né? Até 11h40, né? Foi. A mulher tinha falado que era 11h20, foi? Uhum. Aí recebemos a fardinha, deixa eu ver. Fardinha de Luísa, ó. Gente, e o cachorro? Os cachorros deram trabalho pra sair lá de dentro. Entrar dentro das salas tudinho. Vamos subir por aqui, né? Pra onde a gente vai, meninas? Eles estão indo atrás da gente. São três, viu? Aí o pessoal fica pedindo pra tirar eles, sabe? Porque tem medo deles morrer, né? Só que eles não morrem, não. Eles são bem mansinhos. Mas não é bom, gente, deixar. Vai ter que... Vou mandar pedir a água pra comprar pra as coisas, né? As coleiras. As coleiras, gente. Porque pra onde a gente vai, eles têm que ir atrás. E vai chover muito cedo. Ela falou que se chovesse, se começasse a chover, se a limão, né? Ih, está carregada, ó. O pé de limão. Se começar a chover cedo, fosse pegar a criança mais cedo. Ainda bem que eu trouxe minha sombrinha. Minha sombrinha toda. Chegou aqui toda esculombada. Mas graças a Deus eu trouxe. Vai dar pra mim andar com ela pra muito canto. E agora a gente está indo pra casa, meninas. Meninas, cheguei em casa. Quando for de onze e meia, a gente vai pegar ela. Já peguei Samuel. Olha aqui, Samuel. Estou dizendo a ele que ele vai pra creche. que ele se laça de rir. Vovó, você vai pra creche? Vai pra creche? Você vai pra creche? Vovó, vai te levar deu? Vai, vovó. Vovó quer mandar eu ir pra creche. Só pra te levar deu. É, minha vó. Olha aqui, mãe. Vovó. Olha lá pra menina ali. Menino! Ai, vovó. A vovó diz que vai botar ele lá dentro. A gente vai botar lá dentro, vovó. Vamos? Bola! Meninas! Eu fui deixar ele lá dentro, mas a Lorena estava tomando banho. Ai, vovó está aqui. Subindo o dedinho. Estamos aqui na pracinha, gente. Porque em frente a casa da tia de Alexandre. Vovó. Vovó. E essa é a história, avó. Que o vovó quer me levar pra creche. Quer se levar deu. Pra menina e pra creche. Passar o dia todo na creche. Sem ver, vovó. Não vou, não, vovó. Ela diz que eu não vou, não vou. Vou dizer de nenhum. Tá, pensa que vão se levar deu. Vai cuidar deu. Gente lá, recebe a partir de um ano. Então, está faltando dois meses pra ele fazer um ano. Ele vai fazer dez meses agora. Dia seis. Aí, dia seis não. Hoje, dia três. Ele está fazendo dez meses. Então, está faltando dois meses pra um ano. Né, avó? Vovó vai levar pra creche. A creche lá é muito bacana, gente. Tem as crianças minhas bem pequenininhas do Bessaro. Né, minha avó? É, avó? Eu não vou. Já disse a avó que eu não vou porque eu não vou. Porque eu vou ficar mais avó. Não vou e ponto. Vai sim. Vai. Gente, daí na hora que eu chego que eu falo nessa creche, ele ri. eu levei ele no primeiro dia lá. Foi um dia que a gente foi fazer a matriz, aí eu levei ele. Ele achou muito bonito porque não queria sair dos carrelinhos. É, é, é. É, porque eu vou aqui levar o paquete. É, minha avó. Quer se livrar de eu? Mas não vai, vovó. Já disse como vou para o paquete. Está olhando o quê? Está escutando o cachorro lá, tina. Hum. Eu vou passar um pedacinho aqui enquanto abre o sol porque está nublado. Choveu bastante. Olha só. Está bem nublado. Choveu muito mesmo. Esperar esquentar um pouquinho aqui e vou levar ele para dentro. Para baixar ele pegar a Lulu. Minas, estou indo agora buscar a Luísa. Esqueci a hora, gente. Estava almoçando, sabe? Estava chegando a carne. Se não me eu venha ali porque ele vai também. quer para um, vó? Quer para onde? Como é que eu vou segurar a sombrinha? Gente, eu fiquei doidinha porque já passou gente com criança aqui. Vamos lá, a sombrinha, como é que eu posso levar? Posso, mãe. Vai. Aí a gente vai seguindo o caminho aqui para pegar ela lá. Samuel foi a primeira vez lá. Quando a gente foi fazer ela ficou doidinha com os brinquedos. Se a gente puder entrar hoje parece que quando é para pegar as crianças eles entregam no portão. Viu, Lorena? Parece que é no portão. Não sei se vai dar para a gente entrar. Vamos ver, né? Vamos lá. Mãe, uma coisinha linda. Amanhã pela manhã você me procura para assinar? Tá bom. Porque agora eu estou aqui nesse momento. Tá bom. Tá. Tchau. Papai ficou em casa. Sabia? Abaixa o vestido. comer a saia. Meu filho gostou? Aham. Fez o que hoje na creche? Eu estudei, brinquei, comi. Ai, Consulina, qual foi a comida hoje? Foi com os cusculhinhos. Ai, que delícia. Comeu todinha? Uhum. Tomou água? Uhum. Tomou, mãe? Gente, a gente tomou ali, olha. Olha. Vó, porque vó não deixou na caixa também, vó? Vó não disse que ia o vestido. Ô, Lorena, ia mostrar o vestido. É bom a gente vir de manhã pra você ver. Onde é o vestido? É, mesmo em frente aí. Sabia, Lulu, que Samuel vai estudar também na creche? Uhum. Vai estudar o próximo ano ele vem pra cá. Aí vem mais você, né? Uhum. Agora nós vamos pra casa, né, mãe? Agora. Aí, cadê a máscara de meu filho? Foi divertido, mãe? Foi. Gente, ela tá contando aqui. Diz que foi muito divertido. meu filho agora tem coleguinhas e coleguinho, né? Uhum. Diz que comeu com leite, que ela ama. Oi. Mamãe, fica bem quietinha lá. Foi, mãe? Foi. Ai, que bom. Parabéns, né? Eu não disse nenhum nome feito. Ele não pode falar mesmo, não. Gente, eu orientei ela que não podia falar palavrão. Não é que ela fala palavrão, não, que ela não fala, não, gente. Ela falou palavrão só uma vez porque ela viu as meninas falando uma vez. Mas ela não fala. Aí eu disse, olha, Lulu, na escola não pode falar isso, isso e isso. Aí ela disse, é tanto que ela perguntou o porquê, porque isso aí é um palavrão. Foi, Lulu? Uhum. Abaixa o... coisa aqui. Oi, oi. Quer que mãe leva a bolsa? É, filho. Bebeu água? Uhum. Eu sei. cansei, cansei, cansei. Chega, mãe. É porque o sol tá quente, gente. Chega, mamãe. Meninas, nós vamos pra casa agora, né, meu filho? Uhum. Ai, gente. Deixa eu contar uma coisa. É, andar e ir pra casa. Eu mandei a Alexandra ir lá. Mamãe, você vai puxar o da minha mãe? Compra, todo mundo vai pegar dinheiro. Mandei a Alexandra comprar o tênis dela, que eu não tava podendo sair. Aí, a Alexandra foi. E deixou ela escolher, né? Então, ele comprou o tênis. Não é que ele ficou grandão no pé, é aqueles tênis que tem bastante volume. E eu disse, a Alexandra, não compre dele. Compre um tênis que que ele seja mais, não é que ele seja pequeno, que ele não tinha volume, né? Ele não deu uns, estirou umas sapatilhinhas, que ela tinha até um, só que tava fazendo calo. Aí, ele deixou o Luiz escolher. Chega, mãe. Aí, Luiz escolheu esse que tem volume. Vou mostrar pra vocês. Ele não ficou grande, ele é bonito, mas eu queria um daquele outro. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, menina, o tênis é esse. Vi de lado, mamãe. Tá vendo? Ah, coisa linda. Já? Sejou um pouquinho da lama. E eu não gostei porque ele tem a parte de baixo branco, gente, olha. Pra criança que estude nesse tempo de chuva, não vai dar certo, né? Então, ele queria ainda levar pra trocar, só que Luiz disse que queria ir pra creche com ele e disse que ia ficar com ele, ó. Mas depois, eu compro o outro que eu queria do baixinho, né mãe? Agora vamos pra casa. Virando o tênis. Já tava esperando, tem que ir um pouco mais cedo. Isso é o meu olhando, isso é o meu olhando. Vó! Vai sujar, vai ter que viver lavando o tênis. Quase todo dia, viu? Moldar a lama porque suja bastante. né mãe? Não deu uma farda não. Deu, eu trouxe, eu botei a onda aqui na farda. Mostra ela. Aí, detrás de vocês. Ah, você não foi que eu botei demais não. Tá aí dentro dessa caixa. Aonde? Tá aí dentro dessa caixa. Dessa aqui? Eu tô esquecida. Muito esquecida. Ah, achei, ó, e abre a farda. Vamos amostra as meninas. Amostra as meninas. Não, a vó não vai pegar não. Ele não pode me ver não. Amostra a mãe. Que farda linda. Bota aí meu filho pra ver se vai prechar. Agora eu tô achando o shortinho. Ó, e precha. Por que ela não pôr o shortinho saga? Não, ela me deu só isso aí. Era mesmo. Eu vi umas meninas lá com o shortinho saga. Era que eu pegava a farda e dar o shortinho saga. o shortinho tem pra menino e tem menino. Eu vou perguntar amanhã. Pergunte como trocar, botar um short saga. É. Ó, o shortinho eu achei tão estreito. Mas, ó, né? Menina, o que foi, minha avó? Eu me detei aqui, gente, que ele tava gritando ali. Olha. Olha. ele agora deu pra tá gritando. Ó, Lulu, meu filho. Ó, Lulu, 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 Lulu. que de Lulu, meu filho? Para de gritar. Agora só vem gritando. Por que você vem gritando? Vem aqui, Lulu, pra você contar como foi lá na creche. Divertido? Deixa eu desdobrar a pernilha. Tem bastante brinquedo lá? Vem cá, diz aí, as meninas. As amigas de mamãe? Aham. Dizer que você gostou? Uhum. Tá brincando ali, gente, pulando pra cima. E minha avó tá aqui, vó, segurando na roupa de vó, porque ele só quer viver nesse rosão. Miliscando vó. Vó. Ô, vó. Ó, que embeleçada. Eu queria ficar lá pra sempre. Queria ficar lá, meu filho. Ela gostou, gente, da creche. É, e a creche, ela é bem bacana, sabe? a sala dela é bem bacana, tem bastante coisa que criança gosta, brinquedo. Ela fez, ela fez uma brincadeira, a professora fez uma brincadeira de adivinhar. Foi, mãe? Foi. legal. Você adivinhou? Ah, eu, eu fico, mas aí eu não adivinei, não. Eu não sei o que era. Meu filho vai aprendendo aos poucos. Meninas, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu não sei o que era, mas adivinha. Né, vó? Né, vó? Né, vó? Vou. Vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Espera aí. Espero que vocês tenham gostado de hoje, né? O vídeo de hoje foi a gente indo pra pra escola, né? Pra creche de Lulu. eu vou gravar lá. Depois, gente, eu vou fazer um videozinho gravando mais coisas lá por dentro da escola. Tem bastante brinquedinho lá pra as crianças, né? Vou gravar mais um pouco lá depois, tá bom? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Comente. Compartilhe, gente. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar o joinha, que é muito importante, né? Vocês sabem que quando vocês deixam o joinha, é muito importante pra mim, pra que o YouTube reconheça que vocês estão gostando do nosso trabalho, né? E divulgue pra mais pessoas, né? Então, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.